Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Trazendo pra vocês o unboxing de um kit da Devolver Digital, só que Devolver Digital do Brasil. Pô, os caras pegaram o meu endereço, eu não sabia o que ia vir, mas eu sabia que ia vir alguma coisa. E é de um jogo que vai ter gameplay aqui no canal lançamento essa semana, tá bom? É o Kilt of the Lamb. Vão lá bem comigo, eu tô bastante curioso em respeito desse kit, porque eu tenho que falar que o jogo é bem pesado, bem macabro aí. E vindo da Devolver, qualquer coisa é bem esperada, né? Vamos lá então, partiu. Já tirei o elástico aqui, porque eu sou curioso mesmo. Olha aqui que kit bonitinho, cara. Comece o seu culto. Chegou a hora de reunir seus fiéis seguidores em torno das aventuras de Kilt of Lamb. Será você capaz de executar rituais sombrios para apaziguar os deuses e reforçar a fé de seu rebanho? Bem, o kit você já tem, agora o resto é com você. Boa jogatina. Massive Monster e a Devolver Digital. Cara, que cuidado, né? Os caras mandam um kit já traduzido em português. Que legal, mano. Pô, gostei demais, cara. Que carinho, né, velho? É o que a gente fala, né, cara? Enquanto tem gente criando problema aí, a gente tá criando conteúdo. Olha, cara, que da hora, mano! Olha que kit fofo, cara! Ah, não, peraí. Coloquei até numa... Coloquei até numa... Cara, tem uma vela. Tem uma vela. Velho, é uma vela de sete dias, cara. É uma vela de fucking sete dias, velho. Os caras é louco, cara. A vela tem um cheiro gostoso, cara. Mano, é uma vela de sete dias, irmão. Cara, tem um bonequinho, cara. O bonequinho é a coisa mais fofa. Peraí, peraí. Isso aqui é um boneco de voodoo? Ah, já não tô achando fofo, não, velho. Mano, os caras mandaram um boneco de voodoo do negócio do jogo, cara. Caraca, velho, mano. Olha que coisa louca, cara. É fofinho o boneco. Olha lá, velho. Cara, essa vela aqui é incrível, cara. O que é isso aqui? Ah, isso aqui... Cara, os caras mandaram um incenso, mano. Uma vela, um incenso. O que é? O kit despacha? Macumba agora? Vou ter que fazer macumba pra fazer a review do jogo? Mano, os caras são doentes, velho. Olha esses caras da Devolver. Aí vem os adesivinhos do jogo. Ah, esse aqui é o rebanho, ó. Vem as fotinhas do rebanho. Aí vem aqui o negócio que resgate seu mimo pós-lançamento. Claro que eu não vou mostrar pra vocês, né? É um código da versão PC. Cara, o que mais tem aqui? Rapaz, vem um pano vermelho. Eu tô falando que isso aqui é um kit despacho? Meu Deus, cara. Olha isso. Não, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Não é possível. Peraí, não. Vou jogar a caixa fora. Eu tô medo até dessa caixa. Peraí, o que é esse pano, cara? Ah, é a capinha, velho. É a capinha. Ah, é a capinha, ó. É a capinha da ovelhinha, cara. Ah, é a capinha dela, ó lá. Ah, é a capinha, mano. Que da hora, cara, ó. É a capinha, mano. Olha que bagulho louco, cara. O que é isso aqui? É uma camiseta? Ah, é um gorro. Nossa, é uma camiseta. É um gorro, cara. Vou tirar. Lógico que eu vou tirar. Cara, que da hora, velho. Ó. É bom pro frio, né? E se alguém for usar isso aqui, né, cara? Olha o negócio do olho, cara. Olha que bagulho sinistro, né? Esse daqui é um acessório. Acho que é dentro do jogo que é um acessório, cara. Mano, que bagulho sinistro, cara. Peraí, deixa eu botar de lado. Cara, veio um avental. O que você faz? Você cozinha no jogo, né? Pros seus seguidores, cara. Vem o avental, cara. Mano, olha que bagulho absurdo, cara. O cuidado dos caras com o kit do jogo. Então, veio o avental. Aí veio a capinha. Peraí. Aí veio a vela. Porque eu achei a melhor coisa desse kit, a vela. Aí veio o bonequinho. E veio o gorrinho. Cara, que kit da hora, velho. Olha lá. Mano. Gostei demais, cara. Gostei demais. E, cara, eu sempre fico... Ah, e veio um kit, né? Veio uma chavinha aqui do joguinho. Muito da hora. Muito da hora. Obrigado aí, Devolver Digital. Acho que é uma das melhores surpresas desse ano que eu já recebi aqui. Principalmente de uma publisher tão respeitada como eles. Obrigado aí, galera. Tamo junto. Gameplay no canal ainda hoje. Vai ter live ainda hoje do jogo. Fechou? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui. Mano. Tem uma vela, cara. Meu Deus, cara. Os caras são doidos.